E aí, meu povo e minha pova, como é que vocês estão? Shreemek, e hoje vamos para os reviews da Stacks dos Snow Mirage Caraca, eu já falo o nome nada a ver Eu falo Shadow Nananã Acho que eu vi o filme do Sonic Adventure 2 ontem Aí eu tô com Shadow na cabeça Pra quem... Ih, acho que só tem spoiler, né? Enfim, é isso Já falei demais, nem vou falar mais nada do filme Mas como é que vocês estão? Espero que estujam todos bem Curta, compartilha, se inscreva no canal se você não é inscrito E bora com o pai Não esqueça, link do torneio miau aqui na descrição Ainda tá rolando Acho que já tem 20 inscritos, se eu não me engano Por aí Então daqui a pouco fecha, corre lá e já se inscreve lá no torneio Beleza, premiação de 100 merregs De novo, vou falar aqui Ignorem a data que tem lá Quando fechar 32 que vai ocorrer lá os bagulhos certinho Tipo, marcar data e tudo mais E é isso Acho que não tem mais nada pra falar assim de recado Então vamos logo pro vídeo, pro que interessa, cara Então vamos lá Antes de começar a falar da Stacks Propriamente dita do Snow Mirage Deixar aqui um spoiler pra vocês vendo, cara Eu já tinha feito o vídeo com ele Eu já tinha gravado o vídeo da Stacks com ele Que eu já tinha testado e tudo mais Mas ele sofreu algumas mudanças Então eu regravei as mudanças que foram no raio de explosão da bala dele E o raio de explosão da bala e o hitbox da bala de sniper dele Isso mudou E da pistola também Então eu pensei, cara Eu vou testar outras Stacks com ele Porque agora a bala dele mudou Então talvez algumas Stacks façam sentido Beleza? Dito isso Eu refiz o vídeo Porque algumas Stacks de áreas de explosão Eu tava ignorando completamente com ele Mas depois que teve essa mudança Eu pensei Bem, talvez agora faça sentido Usar Faça sentido Testar E eu usei Testei E realmente ficou bom Nessa build aqui No modo plan 1 Mas já já vamos falar sobre ele Antes de falar Eu só quero dizer duas coisas, cara Text Que contém acurácia E reload 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 rate Eu simplesmente ignorei Não usei Porque Aliás, eu testei Vi que não funciona pra ele E Recomendo a vocês Se forem montar alguma build personalizada De acordo com o que eu tô mostrando aqui Ou da cabeça de vocês mesmos Eu não recomendo usar reload rate E nem acurácia E eu vou falar por quê Porque, cara Reload rate pra ele não faz sentido nenhum Porque ele não carrega arma Se você jogar com ele Vamos dizer assim Da maneira certa Você não recarrega arma com ele Você troca de arma Sempre quando você troca de arma com ele Ele recarrega arma automaticamente Então reload rate Não faz sentido Nenhum Pra ele Então não tem sentido você buildar reload rate Porque a gente não vai carregar arma com ele No lugar de carregar A gente vai trocar Que automaticamente carrega Então não tem por que colocar reload rate nele E outra coisa também Que não faz muito sentido colocar É acurácia Porque A pistola Só faz sentido você colocar acurácia Se você quiser focar na pistola Mas ele é um mech Que você vai querer focar na sniper A sniper dele já é muito precisa por si só Então não tem por que colocar acurácia Então dito isso Eu testei Obviamente eu testei Mas acurácia E reload rate São duas coisas que eu não recomendo colocar Porque você vai estar perdendo Vamos dizer assim Slots Importantes Para Buildar o meta De uma maneira Boa né Então vamos lá Vamos falar agora do modo plan Um dele Que Sinceramente Das que eu fiz aqui Das que eu testei Para mim Foi a melhor Sabe Esse daqui vai focar em Velocidade de tiro Né Velocidade de tiro Velocidade É Dano também A A curta E a longa distância Que é esse Dano aumentado Bônus Quando a gente está com a vida Acima de 80% E longo também Aqui A longa distância Então tipo assim Nosso tiro vai sair mais rápido E a longa distância Nós vamos dar muito tiro Se a gente tiver com a vida cheia Óbvio Mas como é um Meca Como assim Mais voltado para sniper E tudo mais Ficar sempre recuando E curando vida Né Se tiver pensando no battle royale Usando o item E tudo mais A gente vai estar sempre com a vida cheia Então isso é É muito bom E também É interessante para ele Porque às vezes Você consegue Ruxar no inimigo Pelo flanco Tacando pistola Bomba E tiro de sniper Então Você consegue Dar muito dano de longe Tanto de perto Tá ligado Em certas situações também Se alguém vier ruxar em cima de você Você tem um bust de ataque rápido Ali no começo Então Eu gostei muito Dessa build aqui Tirando que Ela dá muito tempo de recarga Para o dash dele Cara E o dash dele É muito importante É super legal Porque assim No geral Eu estou usando Eu estou usando Só core 1 Com ele O core 1 Com ele Quando você acerta A arma primária Você dá um tempo De recarga Reduzido Para o dash Então a gente vai combater Tipo o core 1 dele Com o kick Para ficar Voando De um lugar para o outro Ter combustível Nas horas necessárias Tá ligado Então É um módulo Que eu tenho usado Bastante Em todos os módulos De jogo Menos no Iron Arena Mas no Team Deathmatch No Battle Royale Eu gostei bastante Então tenho usado Muito Coisas aqui Que eu posso recomendar A você mudar Dependendo Da sua gameplay É mudar O Ingame Bust Ou o Kick Do Outplay Mas trocar Para que Estirio Então Eu recomendo Mudar Para o Improver De Fuel Tank Um deles Dois Ou Se você for um cara Que gosta de Fazer rotação Pelo mapa O Eficiente Transmission O Eficiente Transmission Vai te dar Mais velocidade De movimento Mas infelizmente Ele vai te dar Reload Rate Esse é o problema Você praticamente Não vai usar isso E esse é um dos motivos De eu não usar Eficiente Transmission Embora seja muito bom Eu não vou usar Reload Rate Então eu ignorei ele Mas se você for Jogar pensando Em Battle Royale De fazer rotação Pelo mapa Talvez valha a pena Mas eu prefiro Muito mais Essa que está aqui Sabe Que vai dar um pouquinho De Move Speed E tudo mais Então para mim Está show Eu tenho gostado Bastante de usar Essa build aqui Das três Posso dizer fácil Que é minha Favorita Essa aqui Eu só tenho usado Ela no Iron Arena Quando eu uso O Modus Pelando 2 Só uso ela Só no Iron Arena Às vezes eu uso Ela no Team Do Fmatch Mas eu uso mais Ela no Iron Arena Que vai dar muito dano À curta distância Muito dano À curta distância Vai ter um pouquinho Aqui de área de explosão E tudo mais Que é Depois desse buff Que ele tomou É importante para ele Você tem mais facilidade De acertar As mechas Sabe E te dar dano À longa distância Aliás À curta distância Ele é um mecha Obviamente Para a gente jogar Com ele À longa distância Mas no Iron Arena É um lugar pequeno Assim Reduzido Dificilmente você vai conseguir Ficar à longa distância Geralmente você fica À curta média distância Então Essa build aqui Eu gostei bastante Com ele Porque Você obviamente Vai querer ficar À longa distância Mas se a pessoa Vier a ruxar Para cima de você Você consegue Vai conseguir trocar dano Muito bem E tem aqui Uma techzinha De roubo de vida Também Para você Tentar aumentar O seu sustain Diminuir o dano Que você toma Quando sua vida Está pequena E de novo O Corrent Power Supply O Corrent Power Supply É uma tech Que eu considero Must have Para ele Tá ligado E o Engane Boost Também Que é muito bom De novo Ele vai te dar Dano reduzido Quando você tiver Cabeza baixa E também vai te dar Cooldown reduzido No seu dash Então essa vez Eu também tenho gostado Bastante De usar No No Team Deathmatch Beleza? Ah E eu esqueci De falar isso aqui Mas obviamente Essa combate Skill recovery Vai permitir Você usar bombas Mais vezes Em combate Então isso aqui Também é muito bom Que você consegue Zonear Com mais facilidade O caminho do inimigo Beleza? Você consegue ficar Basicamente colocando bomba Toda hora E o último Aqui cara É uma build Também focando Obviamente A longa distância Mas para você Que quer jogar De uma forma Vamos dizer assim Mais Tank Beleza? Por isso que tem Essas duas Módulos aqui De 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 roubo de vida Tem dois modos Aqui de roubo de vida Que vai permitir Você trocar Bastante dano Com segurança Tanto de longe Quanto de perto Beleza? Então Para você Que quer ficar Trocando dano Constantemente De uma forma Mais safe Jogar mais recuado Sabe? Não necessariamente Recuado Sabe? Mas Se quiser jogar Só com uma segurança Mais Porque esse Merck é bem papel Então É bem papel E contra a partida Você vai estar Sempre dando tiro Com ele Então É uma build Também que eu Usei bastante No team Da FMatch Inclusive E eu gostei Muito 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 Porque assim Aqui Ela é muito Parecida Com o primeiro Do módulo Que eu mostrei Assim Os módulos de ataque Mas eu troquei Aqui e botei O Assault Program Que vai dar Mais um pouquinho De dano A curta distância E também vai aumentar O Fire Rate Que é Que é importante Para ele Tá ligado? O que eu sugiro Mudar aqui Se for do seu interesse Obviamente É trocar O Self Healing Line Tá ligado? E botar O Esse aqui O Impact Armor Beleza? Eu recomendo Botar esse aqui Tipo Trocar um desses dois Por Impact Armor Que aí vai ficar Suave Vai ficar muito bom De qualquer jeito Tá ligado? Então Só para finalizar O vídeo Lembrando Que isso aqui Eu nem falei No começo do vídeo É uma coisa Que eu costumo falar Lembrando que isso aqui É tipo uma parte 2 Né? Eu vou falar só aqui Das techs Dele Eu já falei E vou dar aqui Algumas dicas a mais Que eu acho interessante Dar Beleza? Porque Como jogar De fato Eu já fiz um vídeo Sobre isso Então Vai lá ver E Depois de terminar Isso aqui Beleza? E cara Não tem muita coisa Para falar Do Snow Porque É uma coisa Que eu já Acho que foi O primeiro vídeo Foi um vídeo Bem completinho Assim que eu Dei com ele Sabe? Mas de uma forma geral Cara Eu recomendo Usar O Core 1 Com ele Eu recomendo usar O Core 1 Eu já tinha falado Isso no outro vídeo Mas Eu recomendo usar o Core 1 Porque cara Ele vai te dar É Mudar um reduzido No seu dash E O dash É super importante Para você Manter distância Dos inimigos Tá ligado? Como é que é Tipo Muito importante Para você manter Distância Do inimigo Ou para você Avançar Sei lá Para você fazer Qualquer coisa O dash Dele é super importante Porque você não quer Estar perto De ninguém Tá ligado? E Já aproveitando O gancho De falar do dash Quando você Estiver trocando Com alguém Trocando dano Assim Tipo Arthur Vamos supor que O Arthur Esteja atirando em mim Eu estou tirando aqui No Arthur Tá ligado? Quando você for usar o dash Evita usar o dash Para trás Você tenta sempre usar Sei lá Na Na diagonal Ou Para os lados Nunca use o dash Para trás Sabe? Evite usar para trás Na real Não vou falar nunca use Porque tem situações Que você vai querer usar sim Mas no geral Não use para trás Use para as diagonais Porque tipo assim Não adianta nada Por exemplo Estar trocando dano Com o Arthur E usar o dash Para trás Porque todo Todo tiro que o Arthur Vai te dar Vai pegar em você ainda Tá ligado? Então quando for Usar Usa Usa Tipo Para os lados Sabe? Para a diagonal Assim para trás Para o lado Ou para cá Para cá Porque vai ser mais difícil De te acertar Do que você simplesmente Indo para trás Que o cara vai Te acertar Beleza? E falando dos módulos dele Cara Como eu já falei Em todos os vídeos Que eu já falei dele Priorize o light trigger O height O high charge armor Agora está funcionando Está funcionando Ele estava bugado Agora está funcionando Mas mesmo assim Aumenta muito pouco E eu particularmente Acho que não vale a pena Então light trigger Você pode usar O que aumenta O dano da bomba Eu agora só tenho usado Esse na real Porque o de stealth Para mim Não está Não está mais tanto Valendo a pena Por que não está Tanto valendo a pena Porque Agora no jogo Está todo mundo Já ligado No bisudo snow Todo mundo sabe Identificar ele Com facilidade Sabe? Então Eu não quero Eu não preciso Ficar mais tempo invisível Eu não quero Ficar mais tempo invisível Prefiro aumentar O lance da granada Que eu consigo Identificar melhor Quem está perto É mais fácil De matar piloto É bem melhor Sabe? Não que ficar Mais tempo invisível Seja ruim Não é Mas sabe Na minha opinião Quando você está jogando Em níveis mais elevados Em snow Andando invisível Raramente vai passar Despercebido Raramente vai passar Despercebido Então para mim Não faz sentido Ultimamente Eu tenho ficado Mais invisível Quando eu quero Marcar posição Em algum lugar Sabe? Só um exemplo Tá ligado? Eu estou aqui Bem posicionado Aí eu fico aqui Invisível E fico olhando Por aqui Tá ligado? Eu fico Realmente de camper Vendo o primeiro otário Que aparecer Para encher ele de bala Mas no geral Eu não quero Ficar invisível Para fazer Rotação Por aí Não quero E o último dele É o É o Hollow Design Que vai aumentar A velocidade De propulsão Então Light Trigger Mushy Heavy Hollow Design Também considero Mushy Heavy E entre esses dois Eu particularmente Agora estou preferindo O ampliador De sinal Mas se você é o cara Que acha que Ficar andando invisível Por aí Vai Você vai passar Super despercebido Para fazer rotação Vai 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 na fé Mas Pega o conselho Que eu falei Beleza E cara A última coisa Que eu tenho que falar Para ele Tipo assim Uma dica Que eu não falei Acho que no primeiro vídeo Mas é que tipo assim Quando a gente Está com a sniper A gente não pode voar Tá ligado? Tipo assim Assim que a gente Abre a sniper A gente não pode Mais voar com ele A gente não consegue mais Mas assim Ter essa mecânica De voar E atirar com ele A sniper é muito boa Então tipo assim Dá para fazer isso aqui Mas aí você tem que Tirar a mira rápida É mais fácil fazer isso Quando você está No trampolim Tipo assim Ih o jogo travou aqui Deixa eu voltar aqui Para o trampolim Já vim aqui Atirar Aí mudar de arma Aí atirar Tá ligado? É isso Tipo não é nada demais Isso que eu estou falando Mas Às vezes Pode ser bom Porque Fica mais difícil De você ser pego No alto Tá ligado? Você consegue mais Vamos dizer assim Driblar O inimigo Fazer mais movimentos Vamos dizer assim É Aleatórios Show E a última coisa Que tem para falar Eu já falei isso Em outro vídeo É a questão Da bala dele Tá ligado? Agora está Aumentando o raio De distância Super bacana Tu não precisa Mais atirar Exatamente no cara Para dar dano Você consegue atirar Ali no chão Já tem o raio de explosão E você nem precisa Ser mais preciso Você pode acertar Assim em volta Do meca Que você já consegue Acertar o dano Só foi eu falar Que agora não foi Foi só o primeiro tiro Aqui Mas foi agora Você não precisa Ser exato Então isso já facilitou Bastante para Acertar o meca Obviamente que a gente Vai estar sempre Tentando focar No ponto crítico Mas Acertando o tiro Já está de bom tamanho Beleza? Então é isso gente Curtam o partilho Espero que tenham gostado Do vídeo Qualquer coisa Deixem aí nos comentários Que vocês acharam Peço perdão pelo vacilo Acho que provavelmente Foi a tech Que mais demorou Para eu lançar Mas foi justamente por isso Quando eu ia lançar O vídeo das tech Mudaram algumas coisas nele Então Me senti no dever De testar Algumas coisas de novo Eu acho que eu fiz certo Acho Não sei Então curta, compartilha Se inscreva no canal Se não é inscrito Bem-vindo se é a primeira vez Deixem aí nos comentários Que você achou E de novo Não esqueçam do torneio Minhaal Link aqui na descrição Do vídeo Beleza? Beijos Se cuidem